Com o Advanced Ads ficou muito mais fácil da gente implementar as tags do Google Ad Manager sem necessariamente ter que implementar todo o código dentro do nosso site. No caso, basta você ter o plugin adicionado no seu WordPress e a gente vai te ensinar como fazer isso hoje. Depois que o plugin está instalado, você vai na aba do Advanced Ads, vai em Settings ou Configurações, na aba do Google Ad Manager e conecta sua conta. Aqui você dá as permissões necessárias e depois copia o código oferecido. Com esse código você volta para o Advanced Ads, cola, submete o código, confere se é a conta certa que você está conectando, envia, seleciona a conta. E aqui vai aparecer essa notificação se a sua API do Google Ad Manager estiver desligada. Então, para isso, você entra no administrador dentro do Google Ad Manager, seleciona a sua opção de API, liga a sua API e salva. Aqui você já pode dar um refresh na página que a notificação vai ter sumido. Para evitar anúncios que não servem, que deixam espaços e branco, você seleciona essa opção aqui, Collapse if Empty, e aí isso não vai acontecer com seus anúncios, caso não tenha demanda em algum momento. Então, vamos lá criar nossa primeira unidade de anúncio. Damos um nome, selecionamos aqui a opção Google Ad Manager, que vai aparecer a lista de unidades de anúncios que você tem configurado lá no seu Ad Manager. Você escolhe uma para implementar, e aqui você vai ter as opções de colocar chaves de valores, dependendo do seu anunciante, e segmentação. Você vai ter opções de segmentação, lugar, público, audiência. Aqui você pode usar as que você precisar. Clica em publicar, e depois de publicado, você pode escolher onde o anúncio vai aparecer. Antes do conteúdo, meio do conteúdo, etc. E aí, publicou o anúncio, está tudo certo? Então, para você ver que o anúncio realmente está publicado no seu site, a gente vai aqui no código do site, pesquisa pelo nome da unidade de anúncio que a gente acabou de criar. E aqui você vai ver que aparece, aparece o código do Ad Manager, tudo certinho. Depois que você já tiver uma certa demanda de tráfego enviando para essa unidade de anúncio, ela já vai rodar normalmente dentro do seu site. Para criar as próximas, basta repetir o processo, sempre escolhendo aqui a opção de Google Ad Manager, né? E escolhendo da lista de unidade de anúncio, aquela que você quer implementar no site. E escolhendo da lista de unidade de anúncio, que você quer implementar no site.